Música Bora galera, de água hein Música Seremos campeões e não se esqueça o que eu quero Nós somos loucos, somos cruzeiros Nós somos loucos, somos cruzeiros Dizem que somos loucos, a cabeça Já vamos no cruzeiro, o que eu quero 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 Vamos no cruzeiro, vamos no cruzeiro Vamos no cruzeiro, o que eu quero Vamos no cruzeiro, o que eu quero Cruzeiro, meu amor Vamos, 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 cruzeiro Cruzeiro, guerreiro Cruzeiro, meu amor Vamos, vamos, cruzeiro Cruzeiro, guerreiro Cruzeiro, meu amor Vamos levar o Cruzeiro, porra! Vai chegando, vai deixando o like aí, gostar desse aí, tamo junto! Deixa o like aí! Se inscreve aí no canal, Vini Cruzeirense, dá aquela força pro Vini aí! Bora, bora! Bora, bora! Vamos levar o cabuloso pro título, porra! Caralho! Bora! Vamos! Bora! 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 Bora, bora, bora 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 Galera, deixa aquele like aí Olha que coisa linda, velho Isso aqui é cruzeiro Isso aí é cruzeiro Bora, cruzeiro Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, caralho Eu sou cruzeiro até morrer E para sempre eu vou te amar E o galinho eu vou queimar Galera, galera, cruzeiro Galera, galera, cruzeiro Bora, vamos levar o cruzeiro para o título Quem está chegando Quem não é inscrito no canal Se inscreve Deixa o like Dá aquela força aí Para o Vini Cruzeirense Fazendo a cobertura aqui do aerozeiro Aqui, ó Aqui, ó Bora, 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 bora Bora, 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 bora Galera, vamos lá Agora Vamos ver se a gente segue Eu não posso perder muito ônibus, né Tem que ver se a gente segue para o... Eu tenho que pegar meu carro, velho Espera aí, motor Eu vou ficar para trás, porra Bora, vamos Se eu não pegar meu carro, eu vou ficar para trás Vamos 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 Bora Bora, galera Meu Deus, olha o tamanho da fila Eu deixei... Vamos Olha o tamanho dessa fila Eu vi tô...